I'm gonna love you A borracha A borracha A borracha O que 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 no meu país A borracha A borracha Put your time to get there on in your car Maybe we'll be able to help us You can pull your guns A machine was drowned every day Sim, nós temos que ficar naquela parte de baixo. Estou voando! Vem para trás! Sim! Vamos lá! Caralho! Não se preocupe! Vem para baixo! Ah! Isso é uma coisa vindo! Dois! Vamos lá! Vem para baixo! Afinal você gente! Olhe! Caralho! Ai! Oh! Oh! O que você... Vá! Vá! Porra, viado. Caralho. Filme de Hollywood, isso aí. Ai! Produção assim, que estrela. Nossa. Ai, ai. Mas... Ai, burraca. Ai, agora chegou o maluco platinho aí pra te atirar o... É diamante esse aí. Como no Ghost Recon Elite Ei, eu acho que eles começaram a nos atingir Eu tenho um bom sentimento sobre esse layout Eita a borraca! Ah, borraca, telera a borraca Nossa, nossa Nossa, o senhor tá com o que? Com nossa granada? Não é mina não? É, nossa Deve ser helicóptero Ah, tem helicóptero Deve ser, eu não sei Ar, que abafou Ah, nossa Meu Deus O outro na minha frente, velho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Oh, oh, nossa Ah, não tá bom Agora é a parte Ah, borracha, vamos borracha Lorde o que você achou? Poxa foi uma explosão, quem você acha, tem que fazer isso? Por que você achou? Ele me ajuda! Projeto na fila! Vamos, vai! Leo, eu vim! Sai! Vai lá! Vai! Vai! Vai, vai! Nossa. Onde eles foram? Eu não sei! Vamos tirar eles do nosso carro! Pegue isso, seu filho! É, eu não ia matar um outro jeito, não tem mais. Queira o bloco! Queira o co baixa! Leo, aça da barra é! Vou, vou, vou. Pega ali, ele anda sempre esperando ir. Estamos morto, tio. Aí. Me cerca para o bloco! Voa. Dá a mão, dá a mão, vim com nós, vim com nós. Ai! Nossa, eu bati! Ficou nervoso? Vamos lá! Caralho! Que louco! Hollywood! Caralho! Isso foi perto. Você está bem? Sim, estou bem. Ei, Emily! Vocês são loucos! Vincent, você vai ter que pagar a minha tripla por isso. Eu entendi. Eu entendi. Você não vai ouvir eu falar isso muito. Mas obrigado. Você também, Leo. Você sabe o que? Eu acho que vou escrever essa carta para Caralho. É uma ótima ideia. Ei, Emily! Você tem uma carta e papel? Espera, agora? Por que não? Não! É uma longa caminho para casa. Você tem alguma coisa melhor para fazer? Não realmente. Tudo bem, então. Que? Caralho, velho. Que final foda. É final isso aqui, não é? Rodrigo? E aí, escreveu uma carta bonitão. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós devemos ir para 10 minutos. Ok. O que é o Leo? Lá de dormir. É hora de acordar ele. É. Você está bem, Vincent? É. Você está seguro? É. Eu estou bem. Leo, o que? Eu... E aí. Nós ainda estamos lá? É. Pelas cenas, eu suponho que foi o final, não foi, Rodrigo? Uhum. Sim. Ah, imaginei, né? Matou o cara, deu a fuga. Os bota preta está aí para pegar nós, né? Você é um vidente? Não, mas... É meio clichê, né? Clichê exato. Caralho, está mesmo, viado? Não, porra, eu sabia que isso não é sério, hein? Vamos prender a menina também? Se não foi ela que contou? É, foi ela mesmo, né? A roupa de mão levantada. E o Robb, gente? Todos se sentem. Eita, cusão. Ah, que filha da puta. Aqui você está. Bom trabalho, Vincent. Ahn? Que porra foi essa, cusão? Desculpa, Leo. Ah, tá de zoeira, viado? Filha da puta, hein? Ahn? Puta que parha! Cara, isso aqui é um filme E é mesmo O jogo até que é curto, mas A história é muito foda A história compensa Oi? A história compensa o fato dele ser curto É, eu tinha Play também Não é um jogo caro, né? Isso que é bom Sim É tudo aí, contando Parece quase certo É, claro que é Você sempre pode confiar em mim Não, eu não confio em ninguém, meu amigo Só dizendo Eu sou um cara confiável Sim, sim, eu tenho certeza que você está Aqui você vai O que você acha? Ah O Make Off É, o Make Off Prazer em fazer negócio com vocês Você também Tudo bem, ele tem Finalmente O que o final é que está fazendo? Desculpa, polícia! Alguém chamar um ambulante agora! Você está em grande problema, você entende? Onde está Harvey? Onde está o Orlov negro? O que, você é morto? Você acha que você é engraçado, não é? O que, você acha que você vai vender na rua? Você é estúpido? Você é estúpido? Nossa, tanta iragem no bagulho! Que merda! Você está entendendo? Dos dois lados. Dos dois lados. Do Harvey com ele e depois do Vincent com o Leo. Sim, eu sei. Há apenas uma opção agora. Eu vou deixar alguém com nós. James, se você quiser o Harvey e o Orlov negro, essa é a única maneira. Não é? Não é? Você está perto de isso, Vincent. Você deve ter esse outro lado. Garry foi meu irmão. Minha carne e sangue. E ele está morto por causa de mim. Eu colocou ele nessa situação. Eu preciso fazer isso, e você sabe isso. Faça isso acontecer, James. Você está atingindo, Leo. Isso é terminado. Não vai se mover! Eu vou matar ele! Você está atingindo. Não vai se mover! Só fazer isso para você. Você está atingindo o pior para você. Você está atingindo para você. Eu vou matar ele. Sim. Eu vou matar a 12 de lá. Vamos. Eu perguntei em você, Vincent! Leo, você precisa se calma. Se calma? Você é sério? Olha, eu sei que você está angriado. Angriado? Você ainda não viu me angriado, você backstabbing pique! Por favor, se calma. Se calma! Se calma o diabo! Desculpe o carro e vamos falar isso. Tem ainda uma chance para você fazer o certo. O certo, não é? A única coisa que está aqui é eu apontar a arma em sua cara. Então, calma! Eu estou muito desculpe por tudo. Desculpe o carro. Desculpe? Eu estou desculpe, não é? Eu não acredito em você, você diabo! Desculpe! O que é isso? J ещё acaba miérdia. Sistema, 28 anos por dia, Tem que chegar aí tem aqui! vamos lá! some quickly. está chegando. vamos lá, vamos lá! Ok, estamos juntos. Vá! Vamos lá. That fellow dude! We need him a lot! push me! look at the guy! olha aião... olha aião... olha aião... olha aião... e o letra é... ... ... ... ... ... ... É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Como é que você está indo assim? É isso mesmo! É isso mesmo! Caralho, burracha! Matou! Não matou, matou! Alô! Ai! Morreu! Caralho! Caralho! Caralho, burracha! Caralho! Na esquerda! Eu vei que eles estão indo! Nos sentem lá! Ok! Ok! Vamos! Coralho! Eu vou dessa maneira. Ok! Você é um burcão! Vai! Não faça algo estúpido, Leo! Calma! Vá! Eu não quero te machucar, Emily! Vá! Vá! Você sabe que eu não posso fazer isso! Não pressa! Isso é entre eu e o Vincent! Agora sai do diabo! Vá! Vá! Leo! Por favor, parque isso! Como é que você acertou de atar alguém na frente? Eu sei que você está despreendido! Mas o Harvey matou meu irmão! Eu não tenho escolha! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu vou falar com o capitão! Nós vamos reduzir sua sentença! Meu sentença! Você é um homem morto! Você é um homem morto! Você é um homem morto! O que é seu filho, Alex? Calma! Não se esqueça de nome dele! Você não consegue mencionar ele! Você ouve isso? Você é um homem morto! 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 Tem que encontrar ele! Eu não posso deixar ele sair de fora! Olha a bala comendo solta já! Ah! Diga, Leo! Isso não vai funcionar bem! Deixa eu proteger aqui! Porra, Rodrigo! Aí não vale, hein, Rodrigo! Caralho! Não vou telar, eu juro! Ele está embaixo, velho! Ah, não vai telar! Parece os moleques na live lá do Humble Face! Juro, juro! Eu aqui não estou te telando! Não tenho nem ideia de onde está! Caralho! Cleo, come on! Nós não temos que fazer isso! Cadê você? Nossa, você está aqui em cima, safado! Nossa, você está embaixo, velho! O ruim dessa arma aqui é que a bala acaba, né? O ruim dessa arma aqui é que a bala acaba, né? Ainda também pegou visão melhor! Vixe, olha o final com o X1, cavalo, hein! Final com o X1, cavalo! Ui! Vai subir aqui mesmo? Não! Preciso de uma visão dessa! Acho que eu dei tu! Está aqui! Ai! Nossa, não dá para te ver, velho! Não dá para te ver, tu está escondido para mim! Estou com a roupa do Vigil aqui! Estou com a roupa do Vigil aqui! Estou com a roupa do Vigil aqui! É, tu está com a roupa do Vigil para mim! Tem fumaça aqui, não dá para te ver não! Vou atirar! Ui! Corre, corre, corre! Como você se sente agora? Eu tenho que ficar longe das pipas de fogo. o deitor o xoxoxoxo em cima de você bebê não fala achei caralho a munição espita essa porra em você só eu tenho que subir também senão eu vou morrer você desceu ia sair da par o xoxoxo aaa ai 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 rodrigo eu caí da par é eu caí mas ta bom ta bom vai ficar mais estranho agora na gravação galera mas espere me aliás não foi nem culpa minha né eu cai sozinho aqui E eu caí, você, eu não sei Eu tô basicamente no mesmo local Vamos, 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 vamos pausar aqui, peraí Beleza, agora sim Agora vai, então retornando na gravação, na pare de novo, a voz, acho que tá um pouco mais alta, não sei Mas vamos lá, vamos lá Vamos dar uma pausa no X1 aqui pra arrumar a pare Super normal Nossa, não dá pra ver nada Nossa Deve ser passarinho Nossa Ah, porra E eu perdi O Devo ganhou X1, galera Desculpe Que finalzinho, hein Deve ir embora Você fucking disgustou-me, you pig It's over Get up Get up Eita, borracha Au Deve ser doido Mais X1 Não, X1 não acabou não, galera Vamos continuar Agora é face a face, cara, cara Police Que cara Nossa Saiu Nossa, daqui Nossa, nossa Eita, corre 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 Que nem um condenado Não, perdi Nossa, nossa 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 tomei, garoto, que balinha, que balinha retalha x1 do caralho esse diabo, ai borracha, ai não hein, se ele tá uma arma não é, nunca é bom agora é na porrada então, agora é UFC, agora é na mão, é isso mesmo, acertei, acertou, será que vai girar até o colete, nossa peso leve fi, nossa, o cara todo fodido já tem força o maluco até lembrou do passado, tá tendo até flashback em eita, tá os dois no flashback o que é? o que é? o que é? o que é? humm, ajoelhada na cara, que merda, nossa, au, ui doiu até a emmiefe em, aute, E aí, out! Pensou o Lully adiomando um X1 desse quando fugiu da cadeia? Ô louco! Eita! Falei pra não desperdiçar a arma! E eu vi o acalto! Vai, filho da puta! Vai, vai! Nossa! Aaaaah, desgraça! Mostra que você é bodybuild, carai! Aaaaah, porra! Tá acirrado! Nossa, slow motion! Slow motion! Deixa que! Vai, man! Não entendi! Não entendi! Aaaaah! 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 Oh, 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 oh. Give my letter to Carol. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yours forever, Vincent. E aí. Oi. Ei. Linda. Are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah, we're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Amém. Amém. Próximo. Aim. Fire. Aim. Fire. Aim. Cat 78 R drugs ao bichos Gobbos Bom 50 Bichos o final foi esse Juvenal II o lícnio o t É, então, tem alguma curtida no final, Rodrigo, ou não? Não Então é isso aí, guys Chegamos ao final dessa porra, dessa série aqui do caralho Valeu, Rodrigão, aí, por ceder o game, aí, ajudar na gravação dessa série É nada, tamo junto Então é isso aí, molecada Todos que acompanharam essa série do caralho, aí Muito obrigadão pela presença Então, guardo vocês nas demais gameplays, aí Queira braço E eu fui, hein Obrigado